Ela vem chegando Feliz Vovico Feliz Vovico A estrela é difícil Mas eu espero cantando Mas ela vem chegando Vê se estou esperando A estrela é difícil Mas eu espero cantando O menino muda com o céu azul A estrela é uma beleza Menina, conheça você de paz A estrela é minha dispensa Mas ela vem chegando A estrela é difícil A estrela é difícil A estrela é difícil A estrela é difícil Mas eu espero sonhar Mas ela vem chegando A estrela é difícil A estrela é difícil A estrela é difícil A estrela é difícil A estrela é triste A estrela é difícil A estrela é difícil A estrela é difícil ir E aí . Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.